Abertura Não é admissível Que um terço da sua carreira profissional Seja apagada Seja inutilizada E por isso mesmo o Partido Comunista Português No quadro dos seus compromissos Que temos com os professores Apresentámos já alterações ao decreto de lei Que vai estar em apreciação em abril Na certeza de que a razão dos professores Tem de se acrescentar Um resultado concreto Devolvam este direito Aos professores e por isso mesmo Com a nossa contribuição A nossa intervenção A nossa proposta E com a luta dos professores Eles vão conseguir vencer Professores estão em luta Em parlamento Escutem E o tempo é para contar Não E não Há uma questão Não basta prometer É preciso resolver Não É preciso resolver Não Obrigado.